Fala pessoal, mais um vlog iniciando, eu sou a Rebeca Gonçalves e sejam todos bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês minha rotina, já tô pronta aqui ó, pra ir pra academia, já consegui achar uma academia, me matriculei. Não consegui mostrar isso nos vlogs anteriores, porque na correria acabei não gravando aqui pro YouTube, postei tudo nos stories do Instagram. E se você não me segue lá, já segue, tá aparecendo aí na tela, porque lá eu compartilho tudo de primeira mão da minha rotina, então sai tudo na íntegra. Eu não mostrei o ambiente que a gente tá, né, o local, a hospedagem pra vocês no vídeo anterior, eu vou mostrar nesse também. Vem comigo, vou tomar café da manhã agora, vamos ver o que é que eu vou comer. Já tô finalizando aqui o meu café da manhã, tô tornando aqui o mamão. E já já a gente sai pra academia, eu vou mostrar também a parte exterior da casa, né, o quintal, a parte da piscina, churrasqueira. E depois quando eu entrar novamente eu mostro o banheiro, é uma loucura, é assim mesmo. E vou mostrar a academia que a gente tá treinando, falar a gente por quê, não sou eu, né, eu e Tony. Se você não conhece Tony, tá aparecendo aqui ó, o Instagram dele também, é o mesmo nome do canal dele no YouTube. Ele fala sobre marketing digital, desenvolvimento pessoal, formas de ganhar dinheiro online, porque a gente é nômade digital, né, então da onde que sai esse dinheiro? Então vai lá no perfil dele, no canal do YouTube dele e conheceu um pouco mais. E ele também é o meu filmmaker, porque ele que tá segurando esse celular agora. Vou colocar, olha ele aparecendo aí. Vou colocar, aí eu mostro tudo pra vocês. E se você tá gostando desse vídeo, já deixa o like, se inscreva no canal e ativa o sininho das notificações. Chegamos, pessoal, essa vai ser a nossa residência por esses dias. Depois eu mostro lá fora direitinho pra vocês. Mas aqui tá a cama de casal, tem um guarda-roupa ali, uma escrivaninha. Bom, tem aqui a mesa pra gente fazer as refeições, micro-ondas, uma TV, geladeira. Parte da cozinha aqui tem os talheres, copos, panelos, essas coisas, a pia. Fogão, uma cafeteira. E aqui é o banheiro. Bom, banheirinho aqui. Chuveiro aqui. Estamos saindo agora pra ir pra academia treinar, mas eu vou mostrar a parte externa pra vocês. Deixa eu virar a câmera aqui. Quando a gente sai daqui, ó, do quarto, ó, aqui, tem essa área externa aqui. Umas florzinhas, bonitinhas. Aqui é a área da lavanderia, que a gente pode estar lavando a roupa, ali estende. Aqui tem uma mesinha, churrasqueira, fazer aquele baita churrasco. Ali tá a parte dos lixos, né? Das latas de lixo. O Tony tá ali. Que garrafa é essa, Tony? É a garrafa Stulley. Ah, é o copo da Stulley, né? A garrafa ficou lá, não foi a minha. É. Essa é a minha, né? Bom. Aí tem essa parte aqui, né? Tô saindo. E vou mostrar essa. Aqui, ó, também tem outra churrasqueira, uma mesinha. E aqui é a parte da piscina. Fechada. Fechada, não vou abrir, não. Bom. Dá pra ver? Tem a piscina aqui. Desde que a gente chegou, tá chovendo por aqui. Hoje deu uma trégua, mas olha o céu. Capaz de chover. Tava chovendo mais cedo, né? Mas estiou, que bom, né? Fez um solzinho. Mas mesmo assim... Olha a rua. Esse bairro aqui é muito tranquilo. Essa rua também é muito tranquila. Você não vê barulho. E é um bairro completasso, assim. É como se tivesse um centro dentro do próprio bairro. Tem de tudo aqui. Barbearia, supermercado, atacadista, farmácias, padaria, lojas de produtos naturais, de roupas, sapataria, lavanderia. Tem tudo aqui nesse bairro. É completo demais. Não é, Tony? É. Várias academias. Ontem a gente visitou umas quatro academias, não foi? Pra gente escolher a que a gente ia se matricular. E que pena que eu não gravei vlog, né? Porque eu deveria gravar pra mostrar a estrutura da academia. Mas é muita correria, gente. Muita correria mesmo. Então eu peço pra você me seguir lá no Instagram. Porque lá eu sou mais do Instagram do que o... Do que o youtuber, né? Sou influencer. Influenciadora. Só que eu quero ser youtuber. Porque eu criei o meu canal do YouTube muito... Primeiro do que o Instagram. E agora eu quero voltar a fazer vlogs. A verdade é que o Instagram é de resposta imediata. E vale mais a pena tá produzindo conteúdo diário. Porque aqui entra duas vezes por semana. Uma vez por semana. Então corre lá. É bem facinho. É verdade. Porque tava bem parado aqui, né? Em questão de vlog. Tava saindo mais shots. Pode observar que eu posto shots todos os dias. Deixa eu mostrar essa parte aqui. O celular quase que ia caindo daqui. Bom, as casas. Meu tênis aí, ó. Também tem que mostrar o look de Rebeca. Ele não tá indo pra academia. Ó, meu lookzinho. Lá no espelho da academia eu mostro mais pra vocês. Esse é o ditônio todo preto aí, ó. Só na parte da calça branca e o tênis branco. Eu não sei o que é que acontece. Mas as mulheres gastam mais dinheiro com roupa de academia do que os homens. Eu comprei, acho que o básico ali. Uma camisa ou duas. E duas bermudas de academia. E a Rebeca não. Ela empurrou o pé na loja. Que história. Ei, não, não, não. Nem tem. Nem comprei. Topzinho mesmo. Isso daqui tem uns cinco lá dentro. Que exagero, menino. Eu tenho que comprar. Essas bermudas leg assim de academia tem uns quatro. Nossa. Cada um pra um dia na semana. Não, isso aí ele tá já prevendo o que eu vou fazer, né? O que tá acontecendo. Quanto tempo segurando o celular apenas na vertical ali. Um minutinho, bem rápido nos stories. Que aqui segurando esse celular enquanto o Tony tava falando. Meu braço tava doendo. Sério, meu ombro. Pesando segurar o celular. Bom, tem cada casa bonita por aqui. Assim, a arquitetura bem bonita. Poderia ter mostrado pra vocês, mas aí vai ficar muito longo esse vídeo. Vamos mostrar o treino. Vocês querem saber do treino, né? Chegamos. É nessa academia. Treinando. Vamos entrar aqui. Essa é a entrada da academia. Tem a opção de elevador aqui? A gente quer ser fitness, né? Então vamos de escada. Ah, o é o lado tá bloqueado? Eu só sei que eu tô de escada. Ah, tá. Eu achei que tava quebrado, mas não é ele dizendo que tá bloqueado pra nós, né? Ui. Olha a escadinha aqui, ó. A gente só ia bloqueado mesmo. Meio escurado também, ó. Lotado. Vamos passar aqui na catraca. O Tony já colocou ali a digital dele. E aí? Deixa eu tentar a minha aqui. Bom, já entrei. Ele ainda tá com dificuldade ali pra reconhecer a digital dele. Vou esperar ele aqui e vou mostrar um pouco da estrutura da academia pra vocês. A luz tá melhor desse lado. E aí, Tony? Tony, tá de escondedo suja, cara? Só conseguiu passar na outra catraca, menina? Bom, essa área aqui da musculação. O Tony vai encher ali o copo, né? Tem esses equipamentos aqui. Bom, tem ali. Deixa eu mostrar pra vocês. Aproveitar que eu tô aqui, né? Tá cheio, mas dá pra treinar. Ontem a gente veio aqui à noite. E tava lotado. Acho que hoje tá bem mais tranquilo do que ontem à noite. Bom, essa é a estrutura aqui embaixo. Depois eu vou lá em cima mostrar a parte do cardio. Onde dá pra fazer uns abdominais. E os equipamentos que tem. Desculpa aí a iluminação. Vou tentar dar uma melhorada na edição desse vídeo. E se você ainda não se inscreveu, se inscreva, ativa o sino das notificações e deixa aquele like. Bora treinar. Vou subir aqui mais uma escadinha. Porque eu vou guardar esse casaco aqui. Aproveito e mostro aqui a estrutura na parte de cima. Pra vocês conhecerem também. Essa aqui tá uma barulheira. Qualquer coisa eu posso narrar. Mas então... Aqui tá a região das esteiras. Ali é onde rola o... O spinning e outros tipos de aula. Acho que tá rolando alguma meditação aqui. Não sei. Bom, aqui tem bicicletas. Tem mais escada ali. Elíptico. E bastante esfera. E bebedouro. E aqui uns lockers, né? Pra gente guardar aqui. Uns armarinhos. Deixa eu mostrar o banheiro feminino pra vocês. E... Banheiro feminino. Meu lookinho aí pra vocês verem. Ó o look da gata. Ó o abdômen da gata. Bom. Vou guardar isso aqui. Pra gente treinar. É... Tony tá lá procurando uma máquina. Porque vocês viram, né? Tá lotado. A gente tem que descobrir o horário. Que essa academia tá vazia. Ela é 24 horas. Tony já tá por aqui. Fazendo as séries. Esse é o supino declinado. Ó. O equipamento é bem diferente. Do que a gente treinava na outra academia. Esse aqui é realmente na máquina. Lá era na barra, né? Era na raça. Olha aqui. A cara dele. Rebeca agora tá malhando. O supino declinado. Olha só. Como tá ficando o shape dessa menina. Olha o peso que ela tá pegando. Ela tá pegando 25 de cada lado. E aí Rebeca, como é que tá sendo? Puxado. Tá pegando firme pra sair o shape, né Rebeca? Pega firme na dieta. Treino pra sair o shape, né? Fica shape. Treino finalizado. Agora eu tô voltando pra casa. Me hidratando sempre, né? Bebendo água. Porque é importante a hidratação nesse processo. E lá no meu perfil do Instagram, eu tô compartilhando o desafio 90 dias para o Shape Sling. Se você quer emagrecer, diminuir seu percentual de gordura, definir seu corpo, te convido a acompanhar o desafio. Todos os dias eu estou postando e compartilhando a minha alimentação. Compartilha os meus treinos nos stories. Vai lá conferir. E aproveita e me segue. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. Ativa o sininho das notificações. E deixa aquele like. Bom pessoal, vou finalizar o vídeo. Esse foi o vlog de hoje. E a gente se vê no próximo. E a gente se vê no próximo.